As áreas estão sendo recuperadas através de sistemas agroflorestais do Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente Degradadas. A intenção é recuperar 40 hectares de área de preservação permanente, seja na bacia de rios ou no entorno de nascentes. O trabalho é desenvolvido em propriedades agrícolas parceiras dentro da área de proteção ambiental. A ação contribui para o aumento e atração da biodiversidade da fauna nativa para o local da intervenção. A metodologia imita o que acontece na natureza, utilizando o princípio da sucessão vegetal. Auxilia ainda na soberania alimentar das famílias envolvidas com o uso de espécies de interesse econômico, ecológico e alimentar. Nessa fase, as equipes de campo estão plantando as mudas que foram produzidas nos viveiros implantados pelo projeto ou que foram adquiridas de viveiros de terceiros, nas propriedades dos produtores parceiros. Os sistemas agroflorestais são sistemas de produção que conciliam a recuperação da cobertura florestal com a produção de alimentos, podendo ser para o autoconsumo ou geração de renda da família. Entre as espécies, estão árvores nativas, árvores frutíferas, nativas e não nativas, exóticas e enxertadas, como laranja, abacate e acerola. A ação começou na área de proteção ambiental de Guaraxaba, município de Antonina, nas bacias hidrográficas dos rios.